Fala, garoto do celular, beleza? A gente atualizou o Moto G4 para o Android 7.0 Nougat. A gente vai ver agora como ele se sai no teste de desempenho para ver se tivemos aí ou não um ganho em sua performance. Durante nosso teste de bateria, muita gente comentou que o aparelho rendia mais com a versão Marshmallow da plataforma. Será que o mesmo acontece com a performance? Vamos ver agora. Como sempre, a gente começa com um teste prático de desempenho onde são abertos os 12 aplicativos e depois a gente tenta reabrir eles da memória para ver como o sistema se sai. Vamos dar início então para ver como o Moto G4 sai nesse teste. Música 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 Curiosamente, o Moto G4 foi um pouco melhor que o Moto G5 nesse teste já que não demorou tanto para abrir o Netflix como aconteceu com seu sucessor. Devido a isso, o Moto G4 conseguiu em 1 minuto e 35 segundos na primeira volta, quase repetindo essa marca na segunda volta quando precisou de 1 minuto e 30 segundos demonstrando que 2 GB de RAM não é exatamente o conjunto mais desejado para quem quer multitarefa agressiva. Vamos ver então como ele se sai nos testes teóricos de benchmark. Começamos com o AnTuTu, lembrando que não tem nenhum aplicativo aí rodando em segundo plano. Caso você não esteja por dentro das especificações técnicas do Moto G4, ele possui um chipset Qualcomm MSM 8952 de Snapdragon 117 que conta com 8 núcleos e clock máximo de até 1.5 GHz, apanhado pela GPU Adriano 405. Ele tem ainda 2 GB de RAM e 16 GB de espaço para armazenamento interno, sendo essa a grande diferença em relação ao seu sucessor, que conta com 32 GB para os dados do usuário. Caso os 16 GB não serem suficientes, você pode usar um cartão microSD de até 128 GB para expandir o armazenamento. Vamos ver então se isso é suficiente para prover um desempenho satisfatório para uma tela Full HD de 5.5 polegadas. No AnTuTu, tivemos incríveis 3 pontos a menos no Moto G4 do que foi marcado em seu sucessor. Isso mesmo, 3 pontos. O que demonstra que você não vai ter tanto problema de desempenho em relação ao modelo mais recente. Vamos ver então como ele se sai no Geekbench, começando pelos testes de CPU. O teste de CPU do Geekbench consiste em basicamente duas partes, sendo a primeira com apenas um núcleo do processador ativo, enquanto na segunda todos os núcleos mais potentes trabalham simultaneamente, sendo no caso do Snapdragon 617, quatro núcleos Quartex A53 trabalhando em 1.5 GHz. Curiosamente, no teste de CPU do Geekbench, o Moto G4 apresentou uma pontuação ligeiramente acima de seu sucessor no teste single-core, porém um pouco abaixo no teste multi-core, demonstrando algo balanceado entre os dois. Vamos ver então como ele se sai no teste de GPU do Geekbench. Nesse teste, a gente consegue ter uma ideia teórica de como o Adreno 405 se sai em desempenho gráfico, lembrando que o Moto G5 conta quadrino 505. Vamos ver então se a diferença entre as gerações da GPU realmente é tão grande assim. Pelo que pode ser visto, o Moto G4 de fato apresenta uma pontuação menor do que o Moto G5, porém temos apenas 90 pontos a menos no teste de GPU, o que em teoria não deve impactar tanto assim no desempenho gráfico. Vamos descobrir então na prática se essa diferença é vista na execução de jogos. Como sempre, utilizamos nosso fiel parceiro Gamebench para medir a taxa média de quadros por segundo alcançado pelos jogos. No Asphalt 8, tivemos a média de 22 fps, o que não é exatamente o mais fluido que você vai conseguir se o Moto G5 alcançou 29 fps nesse jogo. Vale notar, entretanto, que todas as texturas e elementos gráficos estão ativos, então se você quiser algo um pouco mais fluido é só reduzir a qualidade gráfica. No Modern Combat 5, a situação foi um pouco melhor, com uma taxa média de 24 fps alcançada pelo Moto G4. Ainda assim, também temos algo abaixo do que foi marcado no Moto G5, demonstrando que em processamento gráfico o modelo mais novo realmente é superior. Por último, temos o Subway Surfers, que figura como nosso representante dos títulos mais básicos e casuais. Por aqui, o Moto G4 não fez feio, marcando uma taxa média de 47 fps, porém novamente tivemos uma taxa abaixo do que foi marcado em seu sucessor, que cravou a faixa dos 60 fps. Vamos então às conclusões de nosso teste de desempenho com o Moto G4, atualizado por Android Nougat. No AnTuTu, o aparelho conseguiu 45.231 pontos. No Geekbench, tivemos 641 pontos no teste single-core, 2.504 pontos no teste multi-core e 1.242 pontos no teste GPU. No 3DMark, tivemos 386 pontos no teste Link Shot Extreme. Enquanto no GFXBench, tivemos 6.6 fps no Manhattan e 16 fps no T-rex. No desempenho prático em jogos, medido com GameBench, tivemos 22 fps no Asphalt 8, 24 fps no Modern Combat 5 e 47 fps no Subway Surfers. Quanto a tudo isso, podemos dizer que o Moto G4 não é exatamente o modelo mais potente que você encontrar na faixa intermediária, principalmente se considerarmos que o Moto G5 está com preço abaixo dele e conta com desempenho superior na maioria das tarefas, principalmente nas que envolvem uma complexidade gráfica maior. Devido a isso, se você ainda não tem o Moto G4 e está pensando no aparelho para adquirir, provavelmente vale mais a pena partir para o modelo mais recente. E isso, é claro, considerando exclusivamente o desempenho. Mais detalhes como a captura dos testes de benchmark realizados podem ser encontrados na descrição, onde será incluído nossa pauta em texto e também o link para que você possa comprar o Moto G4 caso esteja interessado. Aproveite e se inscreva no canal para ficar podendo nos próximos vídeos e deixe seu like para nos dar uma divulgação. Eu sou Alasimo Até para o TudoCelular e vou ficando por aqui. Até a próxima!